Bem, hoje é que estou só e posso ver Como o poder de ver do coração Quanto não sou, quanto não posso ser Quantos eu for, serei bem Hoje vou confessar, quero sentir-me Definitivamente ser ninguém e de mim mesmo Altivo de mentir-me por não ter procedido bem Música Música Falhei a tudo, mas sem galardinhas Nada fui, nada ousei, nada fiz Nem colhi nas ortigas dos meus dias Há flor de para ser feliz Mas fica sempre porque o pobre é rico Em qualquer coisa se procurar bem Há grande indiferença do que fico Escrevo para o lembrar bem Música 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 Música